Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é sobre a vida de Pedro O tema será a ressurreição espiritual de Pedro Prepare o seu coração, pegue a sua bíblia e vamos meditar Em Lucas capítulo 22, de 31 a 34, que diz assim Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos E ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante Esse é um texto bem conhecido E esse texto mostra claramente quem era Pedro Você sabe que a história de Pedro é também a minha história, é também a sua história Se não for 100%, mas tem muita coisa a ver comigo e com você Presta bem atenção porque o título de hoje é a ressurreição espiritual de Pedro Veja só, Pedro nasceu na cidade de Betsaida E ele era filho de Jonas, irmão de André E ele morava numa cidadezinha chamada Cafarnaum Eu tive a alegria de estar nessa cidadezinha já mais de uma vez, em Israel Pedro também era como se fosse um empresário, na linguagem de hoje Ele era dono de um negócio juntamente com a sua família E esse negócio era do ramo da pesca Portanto, era uma pessoa inteligente, capaz, administrava os seus negócios Era um homem bem sucedido naquilo que fazia Ele era um pescador e tinha o seu negócio com a pesca Até hoje, quando você vai a Cafarnaum, quando você vai ao mar da Galileia Eles oferecem para você o peixe de Pedro É o famoso São Peter E lá, Pedro trabalhava com isso Pedro era uma pessoa casada A Bíblia não entra em detalhes, mas deixa claro que ele era casado O seu nome original era Simão O nome dele era Simão E no primeiro encontro que ele teve com Jesus Jesus mudou o nome dele De Simão para Pedro Isso é curioso, né? Está em João 1, 42 Pedro deixou tudo O barco, a pesca, as redes A sua empresa, os seus negócios Deixou tudo para seguir a Jesus E um dia, ele fez uma pergunta curiosa a Jesus Perguntou assim Senhor, nós deixamos tudo para te seguir O que receberemos? Bom, pode parecer uma pergunta estranha E você pode até julgar a Pedro por isso Mas o fato é Que lá no íntimo do nosso coração A gente acaba fazendo essa pergunta em algum momento da vida Senhor, deixamos tudo para te seguir? O que receberemos em troca? Qual é a recompensa que teremos? E Jesus respondeu a Pedro De maneira muito direta Essa pergunta Jesus disse Pedro, nessa vida Você receberá muitas vezes mais E depois A vida eterna Tá bom? Ou quer mais? Veja, essa resposta Pergunta e resposta De Pedro e de Jesus Está em Mateus 19 De 27 a 29 Então aqui você teve uma ideia Sobre o apóstolo Pedro Antes mesmo dele ser um seguidor de Cristo Quando ele estava começando A seguir a Jesus Agora, é interessante observar Que Pedro era uma pessoa muito autêntica E ele Por ser muito autêntico Verdadeiro Ele era também impulsivo Era um tipo sanguíneo E falava as coisas sem pensar Daqui a pouco ele já tinha falado já Então ele errava muito Porque falava sem pensar Pedro era aquele que Falava para pensar depois No que havia falado E normalmente cometia erros Eu vou Eu tenho aqui Eu fiz uma lista aqui De algumas contradições E de algumas situações De Pedro Que são muito impactantes E que tem a ver conosco também hoje Por exemplo Pedro disse Jesus Jamais te negarei E logo em seguida Negou Jesus Três vezes Ele disse Senhor Irei contigo até a morte E nunca te abandonarei Em seguida Ele abandonou Jesus Percebe as contradições? Veja Jesus Um dia estava andando Sobre as águas E Pedro estava no barco E Jesus disse Pedro disse Senhor Se és tu Me convida para ir aí contigo E Jesus disse Pedro então Desce do barco E vem E Pedro pela fé Desceu do barco E caminhou sobre as águas Então você percebe Que Pedro Era um homem de fé Era um homem de confiança Era um homem Que tinha atitude Tinha decisões E ele desceu do barco E andou sobre as águas Indo em direção a Jesus Mas logo em seguida Ele começou a afundar Dizem alguns pregadores Que Pedro andava sobre as águas Enquanto olhava para Jesus E começou a afundar Quando tirou os olhos De Jesus E começou a olhar para si mesmo Ou até mesmo Para as águas E se Autoproclamar E pensar que ele era o bom Porque estava andando Sobre as águas Bom, seja lá como for O fato é que Pedro Andou sobre as águas E em seguida Começou a afundar Claro que Jesus O salvou Outro detalhe interessante É que Pedro disse Senhor Tu és o Cristo Por quê? Porque Pedro O melhor Jesus Perguntou aos discípulos Estão dizendo por aí Muita coisa sobre mim Mas vocês Dizem o que sobre mim? Quem eu sou para vocês? E Pedro foi o primeiro A levantar a mão E disse Senhor Tu és o Cristo O Filho de Deus E então Jesus elogiou a Pedro E disse assim Pedro Não foi a carne E o sangue Que te revelaram Foi o meu pai Que está nos céus Que te revelou E logo em seguida A esse episódio Jesus disse Eu vou para Jerusalém Serei preso Julgado e condenado E vou morrer lá Vou me matar lá Aí Pedro O mesmo que foi usado por Deus Disse Senhor Então não vá para Jerusalém Fique aqui Se o Senhor sabe Que vai para lá E vai morrer Fique aqui Não morra Então você vê Em um momento Pedro era usado por Deus E um momento depois Ele foi usado pelo diabo Percebe então As lutas de Pedro As contradições de Pedro A batalha espiritual de Pedro Veja Um momento Em que Jesus estava com os discípulos Para lavar os pés dos discípulos Quando chegou a vez De lavar os pés de Pedro Pedro disse o que? Senhor não vai me lavar os pés Não me lavarás os pés Disse Pedro Claro que Numa atitude assim De que Não era correto O mestre lavar os pés dele E Jesus disse Pedro Se eu não lavar os seus pés Você não será salvo Aí Pedro disse Então Senhor Lava tudo Da cabeça aos pés Me dá um banho Então você vê que Pedro Era assim Era um extremo Ou outro Era oito ou oitenta Era assim O apóstolo Pedro Veja Ele estava com Jesus No Getsemane Quando Jesus foi orar E no momento bem crítico Do ministério de Cristo Quando Cristo Foi traído por Judas Depois preso E levado E julgado E condenado Pedro estava ali No Getsemane E ali Quando os soldados Foram em cima de Jesus Pedro tirou uma espada Um tipo de um facão E cortou a orelha De um soldado Veja que Pedro Ele era impulsivo realmente E agia muitas vezes Sem pensar Jesus Uma vez perguntou A Pedro Três vezes Pedro você me ama E Pedro disse Sim Senhor eu te amo E por três vezes Jesus fez a mesma pergunta E Pedro respondeu Três vezes Claro que se você vai Para a língua grega Vai perceber que Jesus perguntava uma coisa E Pedro respondia outra Quando Jesus perguntou A primeira vez Pedro você me ama Jesus estava dizendo Você me ama com amor divino E Pedro disse Sim Senhor eu te amo Com amor divino Aí Jesus olhou nos olhos dele Perguntou de novo Pedro você me ama Com amor divino mesmo E Pedro disse Senhor tu sabes Que eu te amo Com amor humano E Jesus pergunta Pela terceira vez Pedro você me ama E Pedro disse Senhor tu sabes Todas as coisas O senhor sabe Que eu sou falho Pecador e tudo Então aí você percebe Que Pedro está Num processo De conversão Num processo De mudança E Jesus um dia Levou Pedro Para o monte Da transfiguração E Pedro foi um dos privilegiados De ir a Jesus Com Jesus Para o monte Onde Jesus se transfigurou E apareceram Moisés e Elias Foi uma experiência Sobrenatural Extraordinária E Pedro ali Ficou tão tocado Tão impressionado Que Pedro disse Senhor se tu quiseres Se o senhor autorizar A gente faz aqui Três tendas Uma para o senhor Uma para Moisés Uma para Elias E eu João e Tiago Ficamos aqui fora É muito bom estar aqui Vamos ficar aqui para sempre Veja que Pedro Era sincero Mas sempre era Extremista Nas suas palavras Ações E atitudes E decisões Assim era Pedro E você Não se vê aqui Eu me vejo aqui Em muitos casos E tenho certeza Que você também Mas veja que Pedro Finalmente se converteu O que me impressiona Nessa história É que Pedro não Abandonou Jesus E Jesus Não abandonou Pedro Porque as vezes A gente pensa assim Bom senhor Eu sou tão indigno E as vezes tem pessoas Que tem a sensação De que Deus o abandonou Não Deus não abandona ninguém E não abandonou Pedro E Pedro Foi perseverante E Jesus foi perseverante Com Pedro E finalmente Pedro se converteu E quando Pedro Se converteu Veja o final Da história Da vida de Pedro Ele se tornou O pregador Principal Do Pentecostes Foi dele o sermão Que levou Cerca de 3 mil pessoas Ao batismo Em um sermão No Pentecostes Pelo poder do Espírito Santo Isso mostra Que Pedro Estava cheio Do Espírito Santo Foi batizado Com a chuva Do Espírito Santo Pedro Depois disso Orou E Deus Curou pessoas Através da oração dele Pedro também orou E Deus Ressuscitou uma pessoa Pela oração De Pedro Pedro escreveu Dois livros Da Bíblia Primeira Pedro E segunda Pedro Esse homem Servo de Deus Foi fiel Até o fim Permaneceu firme Até o fim E a história diz Que quando chegou A hora da morte dele As pessoas iriam matá-lo Por causa da sua fé Em Jesus E Pedro Diz Como vocês vão me matar Você será crucificado Como o seu mestre Disseram E Pedro E Pedro disse Não Eu não sou digno De morrer Como o meu mestre Então me crucificem De cabeça para baixo Uau Isso é incrível E é muito forte E assim foi o final Da vida de Pedro Esse homem de Deus Estará naquele dia No novo céu E na nova terra E pela graça de Deus Eu quero ver Pedro lá E você também Amém Deus seja louvado Meu amigo E minha amiga Ainda existe esperança Para cada um de nós Ainda existe salvação Para cada um de nós Assim como Jesus Ressuscitou Pedro espiritualmente Ele pode ressuscitar A mim E a você Temos que tomar uma decisão E não podemos desistir Da fé Da caminhada Da comunhão Não podemos desistir Da verdade Nunca Permaneça firme Nessa verdade Não desista jamais Porque Deus tem um plano Para você E para mim também E outra coisa Apesar dos seus altos e baixos Apesar das suas lutas E batalhas E crises Segura na mão de Deus Firme E não solte Mesmo que depois De andar um pouco Sobre as águas Você comece a afundar Faça como Pedro Dá um grito Faça uma oração E diga Senhor Salva-me E o Senhor Vai salvar você Entendeu ou não? Ele vai ressuscitar você E a mim Espiritualmente Você crê? Eu creio Você aceita? Eu aceito Se você aceita Levante a mão Amém Levante a mão de novo Amém Levante a mão de novo Amém É isso Tem salvação para você Procure uma igreja adventista Do sétimo dia Procure o pastor da igreja Os anciãos também E eles vão ajudar você Nessa caminhada Rumo ao céu Amém? Vamos orar Pai querido Obrigado pela mensagem de hoje Abençoe este homem Esta mulher Este jovem Esta pessoa Que necessita de uma Ressurreição espiritual Que necessita de um milagre Eu entrego nas tuas mãos A vida dele A vida dela E a minha vida também Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Gostou do vídeo? Então por favor Curta este vídeo Se inscreva no canal Faça o seu comentário Por favor E envia este vídeo Para um amigo Para os seus contatos Fica na paz A gente se vê no próximo tema No próximo vídeo Se Deus quiser Amém Amém